1, 2, 3, 4, 5 Quando amanhece, a má disposição desaparece Porque estou ligado a miramar E o meu programa já está no ar Já está no ar Quando amanhece, o meu programa já está no ar Porque o meu programa já está no ar E a alegria está aqui, sempre aqui Oh, oh, belas, belas, belas manhãs Belas, belas, belas manhãs Belas, belas, belas manhãs Belas, belas, belas manhãs